Pai, foi ele, foi ele, foi ele mesmo. E quem? O que ele fez? Ele queria ver minha bunda, pai. Esse moço que abriu o vídeo, ele mesmo. Hum, então você quer ver a bunda do meu filho? Nossa, que brincadeira comercial. Eu adoro, eu não gosto de usar o meu pai. Meu Deus, eu achei que tu era meu pai, Roita. Então, eu tô falando pro cara da câmera. Então, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Cinema dos Memes. Desculpa, foi meio estranho isso daqui, não sei como foi pra ti, mas é o seguinte, eu sou o Coelho. Eu sou a Bru. Eu sou o Roita. E nós estamos aqui pra mostrar o melhor do meme pra você. Galera, desculpa te cortar, Gui. Mas eu já vim preparado com as minhas boias, porque a gente vai se afogar em risos. Então, eu já vim preparado. Meu Deus, ele encheu o bagulho pra mandar essa. Vim com a minha boia do Baby Shark. Me encanta. Mano, BMQ. Nossa, é mesmo que carro? 3, 0, 3, 0, 4, 3... Ué? Mano, se multiplicou, né, mano? Isso é normal muito da sombra. É que nem cartão. Eu faço um, meus amigos, todos o mesmo. Não é possível. O cara mandou um grade e derrubou o câmera. Ai, o câmera... O cara vai estar... Tadinho, mano. Ah, que da hora, mano. Ai, 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 mano. Ô, Olimpíadas, por que tanto tempo sem skate nessa porra? É o que salvou essa porra? Eu dormi na casa da minha avó. Mano, é uma hornet, mano. Ela engoliu uma hornet. Não, a avó dela é uma CJ 1100, sei lá. Quase foi assaltado. Mano. Ele tá correndo. Mano, mas por que que você vai gritar, você está com a moto? O cara dele que eu morro na moto, ele vai correndo ao contrário. Nossa senhora, mano. Você é preconceito com os motoqueiros, viu? Que isso, mano? A cabra? 3,40 é o cabra. Mano, mano. Adorar o demônio. Nada mais justo. O bafomé, ele vem nessa hora, pô. E meu irmão que acha que os cachorros têm curiosidade de ver o que tem em cima dos móveis. Eu sempre levantei. Ai, tadinho. Ele mostra o que tem em cima da geladeira. Dá muita dó dele. Ele mostra o que tem ali em cima. Ai, ele pega o outro. Opa, vem cá. Vamos lá, vamos lá. Quero ver, quero ver também. Vamos mostrar então, ó. Em cima da geladeira tem nada, ó. Tá vendo? Isso daqui eu só coloquei aqui porque, jovem, tá difícil te aceitar na sociedade. Olha isso, rapaziada. O cara tava de boa na casa dele. Isso daqui é um relato de um inscrito nosso, tranquilo, com a esposa dele lá, vivendo a vida. Olha que ele foi atacado. Olha essa ação que aconteceu. Você olha e fala, é pombo, não? É sarim, é pombo. Não, não é, não é, não é. Exato, ó. Olha. E eles fogem. Eles fogem quando você filma. Olha lá, pegar o celular, pegar o celular. Ó. Rapaziada, para com isso. Parecia aqueles pombo. Parecia. Quando você chega, eles saem voando. O maluco só tá em casa, entendeu? Ele foi atacado por esse grupo. Isso daqui eu achei importante, eu quero que vocês fiquem sério, que é um assunto da hora. Lembra quando o Bane, ele atacou o estádio lá no Batman, Cavaleiros? Nas sombras. Olha essa mensagem que ele passou. Cara, é bem tivinho, né? Não é bem tivinho, eu não mando esse meme, não, Roy. É verdade, não manda mesmo. Fica tranquilo, mano. O bagulho, ó, é visão, ó. Boa tilápia. Boa sardinha. Boa curvinha. Tilápia graúda. Pescada graúda. Lão bonito camarão. Lão bonito camarão. Graúdo camarão. Boa sardinha. Boa sardinha. Pode continuar me odiando. Minha bunda continua extremamente grande e deliciada. Isso daí eu pensei só porque eu acho minha bunda gostosa. Mas aí, pessoal, vocês não têm nada com isso. É que tu anda muito de bicicleta, né? Tu vê as bundas dos caras da Olimpíada? É, eu gosto de... Os caras da Olimpíada tem uns bundão. É sério que você tá tirando a Olimpíada manjando bunda de cara que anda de bike? Não, mas eu duvido tu não manjar. Não. Tu vai ver aí no grupo daqui a pouco. Agora vai ser um combo de um meme da Bru e dez do Manny. Vamos lá. Meu Deus, mano. É ataque das galinhas, velho. Nossa, imagina o trampo de fazer esse vídeo. Mano, imagina o trampo de fazer isso. Meu Deus. Que isso, gente? Ah, é a edição? Nossa, mano. Ficou muito bom, velho. Mano. Olha. Parece minha mãe. Tá muito realista. Céu, os bombeiros vão mostrar como faz uma velocidade pra apagar o fogo, né, mano? Eles simulam numa casa em chamas. E daí vem um bombeiro pra apagar. E a casa ali. Só fogo. Problema aqui, hein? É muito duro. Só um jogador mais, cara. Problema aqui. O fogo tá... Eles não conseguem puxar a mangueira aí. O fogo é muito grande. Ainda bem que temos eles. Olha lá. Olha lá, jogando água, jogando água. O fogo apagado já. Pô, é isso, mano. É isso. Vai lá comendo o Free Fire. Nossa senhora. Vai, mano. Ah, é tipo aqueles caras que dão um tiro e... E quer... Ó. Mano, o que é isso? Meu Deus, acerta, mano. Aí, boa, conseguiu. E agora eu vou ser clipe, entendeu? Olha, olha, olha. Eis que seu irmão é burro e não sabe brincar. Nossa, mano. Moleque bravo, mano. Ele fez ao contrário, a brincadeira, né? Me servindo o tênis. Ele quebrou todo mundo, mano. Foi ele? É, foi, foi. Ó. Ah, mas não pode. Que da hora. Mostre um vídeo que você gravou no seu celular e que você nunca pretende apagar. Gente, o que é que é essa sala? Meu amigo. Cara, se vocês dizem o real tamanho dessa piscina, porque ela é muito grande e ele não... Mostre um vídeo. Tadinho, mãe. Acho que o carão podia caminhar lá, véi. Vai, me abraça. Mais perto. Mais perto que isso? Assim ele não vai sentir ciúme. Ai, quer fazer ciúme pra macho? Arruma outro macho. Vai. Ai, você ainda tá se empinando, hein? Ai, amiga, eu não consigo. Não consigo. Vai, me abraça. Ai, nós invocamos a risada suprema do Roita. É, mano. Deixa agora. Roita, obrigado pela risada suprema. Mande, mande assim. É, ela dá foca, mano. Ela é uma coisa que ela é natural. Não tem como forçar. Então, deixa. Gente, que barulho é essa aqui? Menos um plano de saúde. Menos um plano de saúde. Esse moleque é foda. Ela é que é cheio de esquiva. Oh, muito esquiva, muito esquiva. Ai! Olha! Olha! Mano! Mano! Caralho! Um, você finge ser gay para ir na festa do pijama. Dois, tem outro cara lá quando você chega. Três, a garota brinca falando que você é um casal. Quatro, você beija ele porque final é o personagem. Cinco, você gosta. Olha o humor da Juliette, muito engraçado. Meu amor, o cuscuz está pronto. Olha que humor bom, mano. Mano, muito bom a Juliette. Ela pode ser comediante, né? Ela vai ser comediante. Da hora, mano. Meu pai dá partida no carro, calma. Ai, Fiat 147, era tão da hora. Opa! Parece que ele está rindo. Mas eles estão, mano. Mano, pior que é outro pássaro, né, mano? É outro. É outro tipo de pássaro, mano. Eles só queriam foder outro pássaro. E o dólar, eles vão ter dois cor. E aí, o que você vai escolher? Ter dois cor. Aí, ó. Os atletas aqui andam de bike. Olha o tamanho da bunda dos malucos, mano. Meu Deus do céu. Falei que tu ia manjar a bunda. Não vai manjar a bunda. Olha o tamanho das nádegas, mano. Está vendo, Bru? Olha esse brasileiro aí, mano. Andem de bicicleta. É isso, mano. É isso que a gente vai finalizar o vídeo de hoje. É de bike, Guilherme, escondido? Quem viu minha bunda? Ninguém tem bunda aqui, não. Pois é, rapaziada. Hoje, sem paciência. Porque ontem foi sexta. Você não viu o vídeo de ontem. O vídeo de ontem foi muito massa, mano. O que vocês querem falar aí? Não se esqueçam aí. Eu estou chateado. Queria que vocês tivessem visto nós lá, né? Mó esforço. Mas é, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever no canal. É isso, rapaziada. Passe no vídeo de ontem que está mó legal. Vai estar na descrição de verdade. A gente pintou todo de amarelo até hoje. Estou tomando banho. Está saindo cor amarela de mim. Vou ficar saindo por um mês. E é isso. Ah, e passe no meu canal de games também. Obrigado, viu? É nóis, galera. Pois é, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Beijão do Mano Coelho. Até o próximo vídeo. Troca aí. E tchau. Tchau, rapaziada. Passa no vídeo de ontem. Tchau. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada.